Ainda falando sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal, foi aprovado um projeto de lei ontem que regulamenta, que na verdade aprova, as finanças da Prefeitura em relação ao ano de 2017. Então, na sessão de ontem, os vereadores analisaram e votaram o projeto de lei referente às finanças da Prefeitura de Três Lagoas. Durante a sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores analisaram e aprovaram o projeto de decreto legislativo que dispõe sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul relativo ao exercício financeiro de 2017 da Prefeitura de Três Lagoas. O projeto tramitou pela Comissão de Finanças e Orçamento com parecer favorável e foi aprovado em plenário. A sessão foi presidida pelo vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, que falou da aprovação do projeto. Na verdade, hoje a sessão foi até exclusiva para aprovar o orçamento de 2017, as despesas de 2017, que nós recebemos o parecer do Tribunal de Contas do Estado, onde aprovou o orçamento de 2017, as despesas que o Prefeito Anjo Guerreiro teve no ano de 2017 e aprovou sem nenhuma ressalva. Então, a maioria dos vereadores acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do Estado, foram 14 votos favoráveis e 3 contrários, a gente até respeita muitos votos contrários, mas seria incoerente se o Tribunal de Contas do Estado não aprovasse as contas do Prefeito Anjo Guerreiro de 2017 e nós fôssemos contra o Tribunal de Contas do Estado. Não, pelo contrário, ele aprovou. É o órgão e a instituição que tem a capacidade técnica mesmo de fiscalizar, cobrar e também reprovar as contas, não só do município de Três Lagoas, mas do 79 município de Três Lagoas e das câmaras municipais. E ela aprovou sem nenhuma ressalva a despesa do Prefeito Anjo Guerreiro, o orçamento de 2017. E a maioria, a ampla maioria dos vereadores acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que eu sempre falo na tribuna, órgão fiscalizador é Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, onde fiscaliza a aplicação do dinheiro público. E foi aprovado sem nenhuma ressalva em Campo Grande e nós, vereadores, acompanhamos. Bom, porque vocês já tinham aprovados, depois foi para o tribunal, teve um questionamento, foi analisado esse questionamento e agora aprovado em definitivo. Sim, agora em definitivo, o Tribunal de Contas devolveu sem nenhuma ressalva, então a gente aprovou, acompanhou, na verdade, nós acompanhamos o parecer do tribunal. Que o parecer do tribunal, que é o órgão máximo fiscalizador do nosso Estado com o dinheiro público, volto a dizer, não só do 79 município, mas das câmaras municipais também e também do governo do Estado, então eles aprovaram a despesa de 2017, os gastos, a aplicação do dinheiro público de 2017 do Prefeito Anjo Guerreiro, sem nenhuma ressalva. E nós, em ampla maioria, acompanhamos o parecer favorável que o Tribunal de Contas do Estado deu. Adriano Rodrigues, que é o atual vice-presidente da mesa diretora da Câmara na próxima legislatura, deve assumir a presidência da Câmara por dois mandatos. Nos dois primeiros mandatos, o vereador Tonhão deve assumir a presidência no bienio 2025-2026 e Rodrigues no bienio 2027-2028. A gente estamos em conversa, como você sabe, a maioria da população sabe, estamos aí trabalhando para, na próxima legislatura, a gente presidirmos dois anos, juntamente também com o vereador Tonhão, o vereador Tonhão presidiu os dois no primeiro ano e nós presidimos os dois no último ano. Mas vamos ver se isso aí tudo realmente saia do papel e concretize. Em conversa, nós já estamos bem adiantados com todos os vereadores eleitos e reeleitos para a próxima legislatura. Experiência já tem, né? Sim, já temos já uma certa bagagem aí, oito anos, né, e estou como seis anos como primeiro vice-presidente, né, então a gente já tem um conhecimento bom aqui do Legislativo para aplicarmos um bom trabalho aqui no Legislativo como presidente em prol da nossa querida população.